Olá, boa noite. O programa Entrevista Coletiva de hoje recebe um dos políticos mais influentes de Minas Gerais e também um dos mais questionados dos últimos 20 anos e que andou sumido desde as últimas eleições gerais. Essa será inclusive a primeira entrevista em TV aberta do ex-governador Fernando Pimentel do PT desde que ele concorreu à reeleição para o governo do Estado em 2018. Pimentel ainda foi ministro da presidente de Monsef e prefeito de Belo Horizonte por dois mandatos. Governador, seja mais uma vez bem-vindo à Bande Minas. Boa noite. Boa noite, Nácia. Boa noite ao Murilo, ao Oriô, aos nossos amigos todos aí da Bande e aos nossos telespectadores, obviamente. Com certeza. Governador e telespectadores, ao meu lado, vocês já sabem, também atuando como entrevistador está o diretor de jornalismo da Bande Minas, Murilo Rocha. Boa noite, Murilo, mais uma vez juntos. Seja bem-vindo. Boa noite, Nácia. Boa noite, governador. Obrigado por aceitar o nosso convite. Governador, eu começo querendo entender um pouco sobre o momento atual que o senhor está vivendo, né? Desde as eleições de 2018, essa é a primeira entrevista que o senhor dá em TV aberta, o senhor andou sumido e eu quero saber, está fazendo aí um ano sabático, está aproveitando para refletir ou nos bastidores está costurando aí reforços para o seu partido, para o PT e até para a sua carreira política? Como é que o senhor está fazendo agora? Olha, Inácia, de fato eu fiquei um pouco afastado, eu me dediquei. Eu sou professor de economia, professor aposentado da Universidade Federal de Minas Gerais, mas nesse tempo eu tive um convite para dar aulas na Espanha, na Universidade de Salamanca, estive por lá, dei um curso e talvez tivesse até ficado mais tempo se não fosse a pandemia. Agora, é claro, na política eu continuo conversando, tenho tido contatos frequentes com meus companheiros do PT, da bancada federal, da bancada estadual e mesmo com o ex-presidente Lula, continuamos na mesma luta que eu venho tendo tido desde a minha adolescência. Eu sou militante político das jornadas de 1968, lá na outra ditadura, depois fui preso político, todo mundo sabe da minha história e essa trajetória que você narrou aí na inclusão. Eu não me afastei da política, continuo agora numa posição menos visível, com menos exposição do que eu tinha antes quando eu era governador. Então, é isso. Com menos exposição, mas com muita disposição para continuar envolvido com a sua carreira política? É, aí agora tudo depende do que acontecer ao longo desse ano e do ano que vem. Nós estamos, o presidente Lula tem dito isso e eu concordo inteiramente, a prioridade de todo homem público agora é enfrentar essa crise gravíssima que o Brasil está vivendo com a pandemia, com a recessão econômica e com esse governo federal que simplesmente não cuida do bem-estar e da vida dos brasileiros. Então, enfrentar esse desafio é a nossa tarefa agora. Aí, no ano que vem, tendo eleições, vamos analisar o cenário para ver se podemos participar, se podemos ajudar mais ou não. Agora, é cuidar de enfrentar a pandemia e garantir o mínimo de tranquilidade, de segurança do ponto de vista da alimentação, do emprego, para os brasileiros. Governador, é impossível não perguntar para o senhor, se é nessa sua primeira entrevista desde que o senhor deixou o governo de Minas, sobre alguns fatos que ocorreram durante o governo do senhor. O senhor entregou o governo sem pagar o 13º salário dos servidores. Houve aquele problema dos servidores, tendo nome incluído no Serasa, em razão do crédito consignado, que o governo não repassou aos bancos o dinheiro devido. E ainda teve um problema com os prefeitos, repasse do fundo para os prefeitos também, que ficaram muito insatisfeitos com o senhor. Esses fatores, com certeza, também pesaram para a não reeleição do senhor. Queria que o senhor fizesse uma análise do seu governo, principalmente desses problemas, o porquê de tantos problemas. Olha, Murilo, nós enfrentamos em Minas, e eu governei em Minas Gerais, no pior período da história republicana, do Estado e do país. Nós enfrentamos uma crise econômica gravíssima, com a queda do PIB durante dois anos consecutivos, uma crise política tão grave quanto a econômica, com o afastamento da presidenta Dilma, o verdadeiro golpe parlamentar que foi armado contra ela, com aquele impeachment, que hoje todo mundo sabe o conteúdo daquilo, além da perseguição contra o ex-presidente Lula. Tudo isso tumultuou demais o cenário político, o cenário econômico, e nos atrapalhou na gestão. Mas a questão específica do Estado de Minas Gerais, como você me permite, eu vou dar uma explicação simples do problema do Estado, que eu enfrentei e que continua presente, o governo atual está enfrentando o mesmo problema. Na minha época, eu vou dar os números da minha época, que não devem ser muito diferentes dos números atuais. Na minha época, o governo arrecadava, vamos deixar de lado a Previdência Pública, a folha de pagamento dos aposentados, as questões prevenciárias. Deixando isso de lado, o governo arrecadava, mais do que gastava, cerca de 7 a 8 bilhões de reais por ano. Sobrava no gasto do governo, em tese, entre arrecadação e despesa, 7 a 8 bilhões. Muito bem. Aí vem a folha de aposentados, a questão prevenciária. A questão prevenciária é a seguinte, o governo paga por ano de folha de nativos, pagava, na minha época, hoje deve ser um pouco mais, 22 bilhões de reais. E arrecadava, de contribuição dos aposentados, mais a contribuição patronal, cerca de 6 bilhões. Então, fica faltando 16. Você pega os 8 que sobraram de superávit da arrecadação normal, das despesas normais, coloca e fica faltando 8. Então, o déficit do Estado de Minas Gerais, todo ele é causado pela questão previdenciária. E não tem como resolver, a não ser criando um novo fundo previdenciário. Existia um fundo que foi extinto no governo do então governador Anastasia. Nós recriamos, mas não tivemos condição de capitalizá-lo. Para capitalizá-lo, nós dependíamos da União. E esse acerto nós estávamos tentando fazer com a presidenta Dilma, porque ela foi tirada do cargo e, a partir daí, a história todo mundo sabe. Então, a questão do Estado de Minas Gerais, o desequilíbrio estrutural do nosso Estado, continua posto e ele tem a ver com essa defasagem absurda de folha de inativos. E 22 bilhões, uma arrecadação dos inativos que mal chega a 6 bilhões. Para consertar isso, volto a dizer, tem que fazer uma reforma. Não essa reforma que está sendo proposta pelo governo federal. É a reforma justa, fazer um fundo, capitalizá-lo e aí, ao longo do tempo, vai se acertando esse déficit. Mas, até lá, o Estado atual, o governo atual de Minas Gerais, enfrenta o mesmo problema que eu enfrentei quando era governador do Estado. Agora, governador, só insistir nesse assunto, mas os servidores ficaram muito chateados com o senhor, né? Lembro que o PT sempre teve uma estima por parte do servidor público e eles ficaram muito contrariados por medidas como essa que eu citei, por exemplo, da questão do crédito consignado, que o governo não repassou o dinheiro que era devido aos bancos e o nome dos servidores foi parar no Serasa. Isso, inclusive, gerou um inquérito e agora uma denúncia. O senhor foi excluído da denúncia, mas o secretário, o senhor Afonso Bicalho, por exemplo, foi incluído nessa denúncia. E esse problema durou mais de um ano, sendo denunciado pela empresa, pela imprensa. Isso não deveria ter, o senhor não teria como ter evitado isso, por exemplo, esse saco de maldades aí contra o servidor? Não, não houve saco de maldades. O que houve foi falta de recursos absoluta para fazer frente aos compromissos financeiros do Estado. A questão do consignado, o consignado foi pago. Foi pago com atraso para os bancos, com muito atraso, mas foi pago. Hoje, nós deixamos o governo em 2018 com um acordo feito com os bancos e todo o consignado tinha sido quitado. A apontar nome de servidor no Serasa é responsabilidade de banco e é ilegal. O banco que fez isso pode ser processado pelo funcionário, porque não podia ter feito isso. A responsabilidade do apontamento é dos bancos e foi um erro, foi uma ilegalidade que eles cometeram, se é que foi feito. Até onde eu sei, vários bancos disseram para mim que não aconteceu. Mas foi pago o consignado. A questão é muito simples. Você tem que fazer escolhas muito difíceis quando enfrentam a situação como a que nós enfrentamos no Estado de Minas Gerais. Eu pagava a folha ou pagava aos bancos? Essa era a dúvida. Eu resolvi pagar a folha. Paguei os funcionários com atraso, com parcelamento, mas paguei. Se eu tivesse feito o depósito dos consignados, teria faltado dinheiro para pagar a folha. É simples assim. São escolhas difíceis que têm que ser feitas e que certamente uma pessoa de bom senso vai entender e vai me dar razão. Governador, preciso trazer também que outros assuntos envolvendo a sua caminhada política. O senhor, em abril desse ano, foi absolvido no processo do Caixa 2, na sua campanha para o Senado, lá em 2010. Foi absolvido também pela Justiça Federal, de denúncias envolvendo supostos favorecimentos ao grupo de Joesley Batista. A Justiça determinou também, no ano passado, isso, o arquivamento do inquérito dentro da Operação Acrônimo contra o senhor e a sua esposa Carolina. Qual que é a percepção que o senhor tem hoje dessas cobranças que o senhor tem tido e de como está esse andamento de investigações em relação a feitos do senhor ou supostos, suposições em relação a atos que o senhor teria cometido e em relação a esses processos judiciais contra o senhor? Inácia, essa questão dos processos, eu tenho adotado uma postura de falar sobre eles o mínimo possível. Deixo os advogados responderem, normalmente quando a imprensa me procura sobre isso, eu peço aos advogados que respondam. Por uma questão simples, nesse quadro de punitivismo, nesse quadro de perseguição aos políticos, especialmente aos políticos do Partido dos Trabalhadores, mas em geral a todos os políticos que se criou no Brasil a partir da Operação Lava Jato, a gente se sente, nós que somos homens públicos, como naqueles filmes americanos, nos filmes norte-americanos, nos filmes policiais, em que o policial diz assim, tudo que você disser poderá ser usado contra você. Então, eu evito o máximo falar sobre isso. Mas algum comentário eu posso fazer. Os resultados dos inquéritos e processos dos quais eu fui acusado, que estão vindo a pouco agora, estão demonstrando a minha absoluta e total inocência. Eu fui acusado sem provas. No meu caso, não tem nenhuma prova contra mim, como não tinha no caso da minha esposa Cadolina, que você mencionou bem. E, no entanto, nós fomos submetidos àquele espetáculo midiático, capas de revista, jornal nacional, a exposição da minha família e minha. Depois, num processo, no caso da Cadolina, que foi arquivado pelo próprio Ministério Público. Nem a denúncia chegou a ser feita. A mãe era um absurdo daquele inquérito que foi montado contra ela. Então, são situações que agora nós estamos começando a rever no Brasil. A própria Operação Lava Jato agora está se mostrando a verdadeira fraude, o verdadeiro ataque político partidário, camuflado numa operação jurídica que não tinha nada de legal, ela é absolutamente ilegal. Estão se mostrando os resultados disso e os prejuízos que isso causou para a vida política nacional e para a economia também. Então, eu me reservo o direito de não falar muito sobre os meus inquéritos. Ainda tem alguns, mas eu estou conseguindo provar minha inocência em todos os dias e tenho certeza que vou levar isso assim até o final. Governador, só rapidinho, mesmo não falando especificamente de cada processo, o senhor passou um pouco por isso, mas em que contexto o senhor acha que estava envolvido essas ações que o senhor chamou aí meio de sensacionalistas? Enfim, em qual contexto? O senhor ganha o governo de Minas, talvez nunca tinha ganhado o PT, lembrando que era o governo mais importante do PT talvez naquele momento. O senhor, qual que é o contexto que o senhor enxerga daquelas operações naquele momento? Foi um inquérito atrás do outro sendo aberto contra o senhor? Eu acho que exatamente o que você falou. Eu era naquela, Lucas, o governador mais importante do Partido dos Trabalhadores, governador de um dos estados mais importantes do país e fui alvo da mesma perseguição que também foi vítima o presidente Lula, que foram vítimas outras lideranças do Partido dos Trabalhadores. Você cria um ambiente para isso, obtém uma delação e hoje nós sabemos como é que essas delações eram obtidas e quão frágeis e quão absurdas elas eram e elas são, obtém uma delação de alguém e a partir daí você destrincha um monte de supostas evidências e vai fazendo aquela porção de inquéritos. Dá um trabalho enorme desfazer essa teia, essa armação que foi feita contra mim, contra outras lideranças do Partido. Mas nós estamos desfazendo, uma a uma nós estamos vencendo todos os enquetes, todos os processos, provando a inexistência de provas, provando a minha inocência. Eu tenho absoluta tranquilidade contra isso. Infelizmente, o estrago político, o estrago de reputação, esse está feito, é inevitável e está feito. Vamos conviver com isso. Faz parte do combate que a gente trava e eu volto a dizer que eu travo desde a minha juventude. Governador, vou chamar para essa nossa conversa agora o nosso comentarista de política, Urião Teixeira, que também participa do debate e tem uma pergunta para o senhor agora. Boa noite, Urião. Boa noite a todos. Governador, é fato que não existe um impedimento, mas o senhor estaria disposto, apesar de todo o desgaste político e jurídico, disputar cargos públicos novamente, por exemplo, no ano que vem? Olha, Urião, boa noite para você. Está cedo para fazer essa análise, para tomar essa decisão. Nós ainda temos um longo ano pela frente, um ano muito difícil para o Brasil, para Minas Gerais também. O enfrentamento da pandemia, nas condições que estão se desenhando no Brasil, está se mostrando uma tarefa dificílima. A crise econômica continua profunda e nós temos que cuidar disso agora. Para o ano que vem é outro ano. Então, como o presidente Lula, nesse momento, está se colocando como candidato, isso cria um novo ambiente político, uma nova luz, digamos assim, para o Brasil. Eu não vou fugir das responsabilidades que eu tenho como militante partidário, como homem público, não fugirei delas. Mas dizer que sou candidato com tanta antecedência seria leveando da minha parte. Vamos esperar um pouquinho. O ano que vem a gente toma essa decisão. Mesmo estando tão antecipadamente esse assunto aqui na nossa mesa, governador, daria para o senhor dar uma dica aí se o senhor gostaria do governo do Estado novamente, quem sabe para a Câmara Federal, tem algum cargo que o senado novamente, quem sabe algum cargo desses apetece mais o senhor? Não, eu não posso escolher cargos, não. Eu tenho que, essa decisão eu vou tomar com os nossos companheiros de partido, em especial ouvindo o presidente Lula. Aquilo que for mais útil, mais importante para essa retomada do Brasil, porque eu não tenho dúvidas e eu quero aproveitar essa chance que vocês me dão para dizer isso alto em bom som. O Brasil só tem saída agora se nós retomarmos o caminho da democracia, da justiça social, do equilíbrio econômico, que é a única liderança, graças a Deus, está preservada e tem condições de fazer isso no Brasil, é o presidente Lula. Então, eu vou caminhar com ele. Em que posição? Vamos ver. Na época a gente resolve. Mas está muito cedo para escolher cargos e quem sou eu para estar fazendo essa escolha sozinho, solitário? Não. Isso é uma coisa coletiva que nós vamos definir na época certa. Está certo. E decidindo, então, venha nos contar aqui no programa em primeira mão, hein, governador? Eu faço agora um rápido intervalo, tá bom? Nessa conversa aqui, rapidinho, dentro de dois minutos estaremos de volta com o Entrevista Coletiva, que hoje conversa com o governador Fernando Pimentel. Estamos de volta com o programa Entrevista Coletiva, que hoje recebe um político que andava meio sumido. O ex-governador de Minas Gerais, ex-ministro e ex-prefeito da capital por dois mandatos, Fernando Pimentel. Governador, eu já vou abrir esse nosso segundo e último bloco, chamando mais uma participação do nosso comentarista de política, o Orião Teixeira. Orião, é com você. Governador, mesmo sem ter apoio político na Assembleia Legislativa, o atual governo adota várias estratégias para privatizar empresas estatais. Como é que só avalia essa política liberal de vender empresas como a Semig e a Copasa? Isso é possível? Não existe alternativas para recuperar as finanças do Estado? Afinal, em vez de prejuízos, essas empresas sempre deram lucro e ajudaram o Executivo a gerenciar seus próprios problemas. Olha, Orião, você falou com clareza aquilo que eu acho. Eu acho um erro absurdo querer privatizar o que nós temos de bom no Estado, que é a Copasa, que é a Semig, que é a Codemig. Eu acho um erro, e mesmo fazer a forma como está sendo feita na Semig, por exemplo, que é tentar privatizá-la aos poucos, quer dizer, fatiá-la e vendendo as subsidiárias, agora estão falando em vender a Taesa. A Taesa é a empresa que cuida de transmissão de energia elétrica, é um negócio extremamente lucrativo para a Semig. Ela coloca 500 a 600 milhões de reais de dividendos no caixa da Semig todo ano. Para que vai vender uma empresa enxuta que está dando lucro? A mesma coisa se aplica a Semig, a mesma coisa se aplica a Copasa. E vou dar outro exemplo. Há pouco vi uma propaganda do governo do Estado, dizendo que estava concedendo uma dilação de prazo no pagamento das contas de energia elétrica. Isso não seria possível, não seria possível, caso a Semig fosse uma empresa privada. Só é possível fazer esse tipo de coisa com a Semig, com a Copasa, porque elas são empresas estatais. E isso é importante no momento de emergência econômica como nós estamos vivendo. Então, acho um erro, Cássio, espero que não seja possível privatizá-las, que a Assembleia Legislativa impeça, no limite que o próprio Tribunal de Contas tome alguma providência, para impedir esse erro que poderá vir a ser cometido pelo governo atual. Agora, o governo do senhor não tentou privatizar a Codemig também? Não tinha esse projeto? Não. Da Codemig? Não. Nós tentamos antecipar recebíveis da Codemig. Mais ou menos metade do que ela recebe pelo Nióbio, todo ano, a gente queria fazer uma antecipação disso no mercado. Para isso, nós precisamos de autorização da Assembleia e foi isso que nós pedimos à Assembleia. Mas, infelizmente, conseguimos até a autorização da Assembleia, mas, infelizmente, não conseguimos avançar. O Tribunal de Contas, na época, impediu o prosseguimento das negociações e isso foi um dos maiores motivos pelos atrasos de verbas, de pagamentos que você mencionou aí naquela primeira pergunta sua. nós ficamos sem condições de cobrir o déficit do Estado, que é R$ 8 bilhões, na minha época era R$ 7, R$ 8 bilhões todo ano, com essa operação que a gente faria. Mas não era a venda da Codemig, era uma antecipação de recebíveis. Então, um prazo de 10 anos, se não me engano. Governador, eu quero falar agora da pandemia, que é um momento desafiador que todos nós estamos vivendo. E para os prefeitos, então, nem se fala porque tem cabido a eles tomar as decisões mais importantes, mais miúdas, inclusive, ali no controle da disseminação do coronavírus. E eu quero saber uma avaliação do senhor. Já que o Supremo Tribunal Federal decidiu que os prefeitos são, então, aí, autônomos para tomar decisões importantes nesse momento, o senhor acredita que eles estão usando bem essa autonomia, esse poder, inclusive, exacerbado nesse momento? Ou as eleições aí, as próximas, vão indicar, inclusive, que eles se deram mal, inclusive, dificultando, talvez, o processo eleitoral para apoiar governadores, candidatos, nas próximas eleições. Qual que é a sua avaliação sobre as ações dos prefeitos? Pois, deixa que eu faça uma pequena correção, Inácia, naquilo que você falou. O Supremo Tribunal não delegou aos prefeitos essa responsabilidade. A decisão do ministro Evandro Alves é clara. A corresponsabilidade, prefeitos, governadores e presidente da República são igualmente responsáveis pelo enfrentamento da pandemia. Cada um, claro, no seu nível de decisão. Mas a ausência absoluta do governo federal, absoluta. O governo federal simplesmente não toma conhecimento da questão do isolamento social, do lockdown, das medidas sanitárias. Aliás, não toma conhecimento nem da vacinação. Se fosse deixado só por conta do governo federal, nós não teríamos nem esse pequeno avanço das vacinas que houve no Brasil. Então, nós não temos um governo federal nessa área. É um absurdo o que está sendo feito. Os governos de Estado, mal ou bem, vão avançando. Eu acho que deixam muito a desejar. E, finalmente, os prefeitos têm que enfrentar a questão. Eu acredito, depende do prefeito, obviamente, mas os prefeitos que estão adotando as medidas sanitárias corretas, e esse, nós chamamos de lockdown, de isolamento social, é uma delas, não vão ser prejudicados por isso, nas próximas eleições, no jogo político. Aliás, há que lembrar que o prefeito de Belo Horizonte, o Alexandre Calil, foi reeleito com uma boa avaliação e já tendo enfrentado essa questão ao longo do ano passado. Então, eu acredito que isso não vai ser um impedimento para uma avaliação correta do eleitor. Nós estamos enfrentando, sim, uma pandemia sem ação necessária do governo federal. Está deixando muito a desejar. Está agindo de forma deliberada, a favor do vírus e não contra o vírus. Nós temos que falar, porque isso é a verdade, é o que nós estamos assistindo todos os dias no nosso país. Agora, governador, eu queria entrar um pouco no campo das eleições também e que o senhor aí nos ajudasse com uma análise política, com a sua experiência. No cenário nacional, tudo indica Lula e Bolsonaro. O senhor acredita nessa polarização também, sem uma terceira via, como está tentando se construir? E eu queria também no cenário estadual. O senhor acredita aí no enfrentamento de Calil e Zema? Olha, sobre Minas, eu prefiro não fazer uma análise mais profunda, porque eu fui ex-governador, eu ainda sou uma pessoa que tem, digamos assim, responsabilidades muito grandes no plano estadual. Eu acho que o prefeito Calil, se de fato for candidato a governo do estado, tem uma boa chance, ele está sendo muito bem avaliado no trabalho dele na capital e todo prefeito de capital reeleito é um virtual candidato a governo do estado. Acho que o governo atual está se saindo muito mal no seu desempenho frente ao estado. Enfim, vai ser um quadro para a gente observar. Agora, nacionalmente, não resta nenhuma dúvida. Nós vamos enfrentar, no ano que vem, uma eleição que é decisiva para os rumos do país. Ou o país retoma o crescimento, retoma a democracia, porque hoje está ameaçada, inclusive a liberdade de imprensa, vocês são jornalistas, estão assistindo isso, o atual presidente ameaça jornalistas, ameaça órgãos de imprensa. Nós retomarmos a democracia na sua integridade, na sua interinidade, na sua inteireza e retomarmos o crescimento econômico, isso só será possível com a eleição do presidente Lula. Eu respeito muito os outros candidatos, isso que se chamam de terceira via, mas acredito que a população está hoje claramente convencida de que um político com a experiência, com a bagagem, com a trajetória do presidente Lula é aquele que vai poder consertar o estrago, o desastre que está sendo produzido pelo governo atual. Eu acho que o erro que foi cometido, e começou lá atrás, quando afastaram a presidenta Dilma de forma irregular e prosseguiu depois com a operação Lava Jato e esse desmonte da política tradicional que foi feito, chegando ao ponto de nós termos assistido à eleição de um presidente que, de fato, não tem a menor condição de governar o país. Isso vai ser corrigido, se Deus quiser, o ano que vem. E a correção disso é a eleição do presidente Lula, com todo o respeito que eu tenho pelos outros candidatos que estão postos aí no cenário nacional. Governador, o seu elogio ao prefeito Alexandre Calil de Belo Horizonte me leva a perguntar a possibilidade do senhor apoiá-lo, quem sabe, para o governo do Estado ou o seu partido fazer isso nas próximas eleições? Não, não sei. É muito antecipada essa conversa, aquilo que eu falei com vocês. Nós temos que esperar, essa é uma decisão que os partidos vão tomar a seu tempo. O elogio que eu estou fazendo ao Calil não é um elogio, é um reconhecimento. E quem faz isso é a população da cidade que o elegeu de forma muito significativa na última eleição. Ele foi reeleito porque ele está fazendo um bom trabalho. Eu tenho que reconhecer isso, independente da minha relação pessoal com o Calil, que é muito boa, mas a política é outra coisa. A seu tempo lá na frente é que nós vamos refletir, decidir sobre possíveis apoios partidários ou não. Tá certo. Murilo, última pergunta. Governador, eu sei que político não gosta muito de elogiar políticos de outros partidos, ainda mais que ocuparam o mesmo cargo, mas o senhor consegue ver alguma virtude aí no governo Romeu Zema, algum acerto aí na condução do atual governo do Estado? Eu só posso avaliar o dia que ele começar a governar. Até hoje a única coisa que eu vejo o governador fazer é reclamar do legado que nós deixamos a ele como se aquilo fosse uma grande tragédia. Eu recebi um legado também muito negativo do governador Anastasia. Fiz essa constatação nos primeiros três meses. Passado isso, fui governar. Eu acho que o governador atual está devendo governar a Minas Gerais. Ele que trata de governar o Estado. Aí a gente pode fazer alguma análise. Tá certo. Governador Fernando Pimentel, a gente encerra aqui o nosso debate com o senhor. Eu agradeço mais uma vez pela sua disponibilidade. Nos colocamos à disposição aí quando o senhor tomar uma decisão, se vai ou não concorrer, para a gente entrevistá-lo novamente aqui no Entrevista Coletiva. Muito obrigada. Eu que agradeço. Eu agradeço a você, o Murilo, a Orion e aos espectadores aí. Obrigado pela oportunidade. Tá certo. Murilo, mais uma vez, obrigado por estarmos juntos. Obrigado, Inácia. Obrigado, governador. Bom, eu agradeço também a sua audiência neste programa Entrevista Coletiva. E você sabe, todos os sábados, às 18h50, temos aqui no nosso programa um assunto que é de interesse de todos os mineiros. Você pode, inclusive, rever e compartilhar o nosso programa lá no YouTube da TV Bande Minas. Muito obrigada pela sua audiência e até semana que vem. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho